Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse é o review do Object 705, novo Tier 9 russo Heavy que foi introduzido junto ao patch 9.22 e foi adicionado aí na linha do IS, nesse caso hoje em dia você vai ter aí a opção de seguir tanto pela linha do IS-7 quanto pela linha do 705A. A grande verdade é que foi criado um monstro, o novo rei do Sidescrape, não nesse caso o 705, mas o 705A, mas já seguindo a linha do ISM aí, o Tier 8 dessa linha, você vai perceber que esses tanks são muito bons no Sidescrape e confira aqui o porquê que Titio tá falando isso. Bom, Malinovica, Titio já chegou aqui, já no moinho e vocês vão perceber aí, tô mostrando aqui pra vocês a blindagem do tanque, frontalmente você vai conseguir penetrar ele, mas é aqui que tá, essa é a posição que Titio tá fazendo de combate. Titio e com certeza esse tanque se torna impenetrável se você fizer um Sidescrape bem feito. Você vê aí, Titio tá atirando no outro 705, ele não conseguiu chegar até a posição, então até lá eu vou penalizando ele, aí você vê aí como não é tão fácil você conseguir acertar esse tanque. Você vê ali o 705 deles tá se expondo bastante, mas ainda assim fica muito difícil. Olha aí, Titio dando bounce, levando bounce, e é isso aí que você vai tá vendo muitas vezes em combate. Então, meu amigo, nem gaste a sua munição, se ele tiver bem angulado aí, dificilmente você vai conseguir tá penetrando essa blindagem. Bom, eu não sou besta nem nada, tem aí um ISM atrás, só que ele ainda tá com a torre do IS, você pode perceber ali pelo Calombo. Titio tentou dar mais um tiro, outro bounce, levei um outro bounce, e uma coisa que vocês já perceberam aí, não sei se conseguiram perceber, é que o outro 705 ele tá utilizando um canhão de 130 milímetros, ou seja, o meu reload é melhor do que o dele. 257 vai ficar pra um outro review, pra falar desse tanque, mas o que eu posso dizer, frontalmente ele não é muita coisa. Mas esse tanque de lateral, com certeza, é muito troll também. O 705 tá dando um coverzinho ali, Titio vai acertando ali os disparos no 257. Repare que não tô mirando na track, sim, entra a track e o saiote, tô atirando de hit, nem precisava de atirar de hit, mas Titio já tá aqui com ela engajada, então pronto, não vou tá trocando. Agora sim, isso foi demais, tomei esse tiro no lower plate, e consigo efetuar mais um disparo 257, tá por um pouquinho só. Você vê aí, Titio sempre mantendo aí o lower glazed protegido. O 705 deu pro beijo, pois o upper plate dele terminou sendo penalizado, levou. Titio vai mais de uma vez aí pro confronto, o facehug, só que infelizmente eu fui da ré, fiquei mais exposto, não terminei levando essa track aí. Agora sim, 257, vindo pra cima, não adianta, tenta efetuar esse disparo, não conseguiu. Titio pega aqui, esperou o canhãozinho pegar na chapinha, e pronto, mais um pra conta. Já são 3 kills aí, 3778 de damage, e um bloco bem considerável. Titio vai dar um helpzinho aqui pro 257, tá brigando aqui, efetuou um disparo, ainda tô com munição hit, desnecessário, não precisava tá com munição hit, mas já que tá aí a munição, Titio vai continuar efetuando os disparos. Uma coisa que vale a pena ser mencionada foi a minha escolha de canhão de 122 milímetros, ao invés de pegar o canhão de 130 milímetros, no caso esse que tem mais alfa. O canhão de 122 vai ter 440 de alfa, e o de 130 milímetros vai ter 490. Aí você vai parar e perguntar, Titio, pra heavy não é melhor você ter alfa? Eu vou explicar o porquê que eu não optei em ter esse alfa. Na verdade são apenas 50 de diferença, 50 de alfa a mais, e não vale a pena o porquê. Você vai perder o Rate of Fire, vai perder DPM, e a munição primária do 122 milímetros é a munição APCR, com uma velocidade muito boa. Ela chega aí a 1259 metros por segundo, e a penetração da munição Gold é de 315 milímetros. Enquanto que dos 130 milímetros você vai ter aí uma penetração inicial de 250 milímetros, sendo que a Gold dele é a APCR, e é só 303 de penetração. E essa penetração, quando você vai brigar com outros super heavies, vai ficar muito complicado pra você. Então eu opto aí pelo canhão de 122 milímetros. Até mesmo que ele vai ter uma melhor dispersão, a dispersão de 122 milímetros é de 0.38, enquanto que a dos de 130 milímetros é de 0.42. Vocês podem estar conferindo aí, fazendo um comparativo direto pelo Tank GG, conforme o Titio tá mostrando aqui pra vocês na tela. Então fica muito melhor pra mim. Na minha opinião, você tá utilizando esse canhão de 122 milímetros. Essa partidinha já vai chegando aí ao final. O Titio fez 5902 de damage já, 3570 de block. Assiste, não deu muita coisa, só 290. Apareceu aí, só tem 95. Esperei fechar a mira, mas ainda assim, não esperei fechar a mira toda. Errei o disparo, não consegui finalizar a T-95. E essa T-15, infelizmente, ela tá ali muito bem protegida. Minha impressão em relação a esse tanque é um tanque muito forte. Você vai jogar muito bem em terrenos planos e onde você consiga fazer sidescrape. Tirando isso, vai ser mais complicadinho de você jogar. Ele é um tanque que, conforme eu falei, ele não é um tanque tão rápido, mas também não é tão lento quanto os super heavies alemães aí. Mas é um excelente tanque. Bom, partidinha aí. Titio vai fechando a mira. Tenta eventual disparo, mas finalizaram primeiro. E termina aqui o game. Enquanto isso, eu vou estar deixando pra vocês a tela de resultados dessa partida. Pessoal, esse foi um review bem breve do 705. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Titio Black fica por aqui. Um abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau.